A queda de cabelo é um problema muito comum e que atinge milhões de homens e mulheres em todo o mundo. Em primeiro lugar, é fundamental que se faça uma distinção entre a queda de cabelo e calvície. Os homens em geral são os mais afetados pela calvície ou alopecia androgênica, embora muitas mulheres também sofram desse problema. A calvície é a falta de cabelos na cabeça e inúmeros fatores pode causar a perda deles. Dependendo da causa, há maneiras diferentes de lidar com o problema. A calvície masculina, o tipo mais comum, por exemplo, tem diversos tipos, óbvio, de tratamento. Porém, muitas pessoas acabam optando por não realizar nenhum tipo desse tratamento e assumem a própria calvície. A perda dos cabelos pode ser progressiva no caso da calvície masculina, mas também pode acontecer de repente, no caso da alopecia areata, pode afetar somente o couro cabeludo, mas também pode atingir em todo o corpo. Alguns tipos de alopecia são apenas temporários, já outros são permanentes. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. O vídeo de hoje é sobre a queda de cabelo em geral, tanto para homens como para as mulheres. E se você gostar do conteúdo, deixe aquele like, comentem, se inscreva aqui no Artrite, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos daqui. E lembrando que o Artrite tem rede social, tá? Principalmente o grupo do WhatsApp, vai estar tudo aqui na descrição. Caso você queira ir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E se inscreva, venha fazer parte, tá bom? Vamos falar aí sobre as causas? Perder o cabelo é super normal, cerca de 50 a 100 fios de cabelo caem da cabeça de todas as pessoas diariamente. O que não é muito, não que é muita coisa comparada aí aos mais de 100 mil fios sobre o nosso couro cabeludo, né? Conforme a gente vai aí envelhecendo os nossos fios de cabelo, eles vão se tornando cada vez mais finos e rarefeitos. No entanto, as muitas pessoas apresentam a perda de cabelo mais acentuada, o que pode ser sinal de algum problema de saúde mais grave. Mas mesmo em casos muito acentuados, aqueles que sofrem com perda de cabelo não tem motivo de ir pra pânico, porque esse quadro não leva calvície. Porque todos os cabelos que caem serão repostos por novos fios também. Em relação à queda de cabelo feminina, que é uma queixa mais comum entre as mulheres, quando a patologia tem diversas causas. Quais delas? Doenças da tireoide, deficiência de ferro, amamentação, doenças infecciosas e autoimunes, estresse físico ou emocional e até mesmo algum medicamento, tá? A causa exata dessa perda de cabelo vai determinar a quantidade dele perdido, a velocidade com que isso acontece e que locais do corpo sofre mais com essa perda. Medicamentos, como eu falei, também podem causar o problema, como os usados em quimioterapia, no caso do tratamento do câncer, e remédios para artrite e depressão, problemas cardíacos e pressão alta também. A queda de cabelo também pode acontecer no pós-parto, por causa das mudanças hormonais no metabolismo, que pode levar a essa queda de cabelo temporária, o que vai justificar muito boa parte dos casos das mulheres que apresentam o problema. Essas mudanças podem ocorrer durante a gravidez ou o parto, devido à irregularidade no uso de pílulas anticoncepcionais também e a menopausa. No período pós-parto, a queda de cabelo também é muito comum e para prevenir, óbvio, é importante usar shampoos específicos para cada tipo de cabelo, entre eles normais, seco, misto, enfim, a raiz mais oleosa e a ponta normal ou seca e também o oleoso. Utilizar um condicionador com enxágue à base de ceramida, lanolina ou queratina é muito importante também e utilizar aqueles à base de silicone e filtro solar também. No caso das causas da queda de cabelo masculina nos homens, o mais comum dessa queda é a calvície, como eu falei, e a hereditariedade, né? Se o pai já é calvo, enfim. Tanto homens quanto mulheres podem herdar esse problema dos seus pais e isso acontece por causa dos hormônios sexuais que são responsáveis pela chamada de miniaturização dos fios do cabelo em algumas pessoas. É bem mais comum nos homens, começa geralmente na puberdade e se agrava conforme aí os anos passam. Por fim, né, a tricotilomania, uma doença em que a pessoa arranca os fios com as mãos descontroladamente, pode ser responsável por falhas no couro cabeludo e nos pelos da barba também. É importante procurar um médico caso perceba que o seu cabelo está caindo demais, fora do comum, pode ser uma queda normal, mas também pode significar problema de saúde mais grave. Ficar sem cabelo muito jovem dos 20 anos também pode ser motivo aí de preocupação. Então, procurar o médico para que possa estar avaliando tudo isso, tá? E fazer um tratamento para queda de cabelo, óbvio, cada caso é um caso. Tem pessoas que vão usar medicamento, tem outras que podem utilizar xampus específicos, né? Utilizar algum tipo de vitamina para essa queda de cabelo. Então, é sempre importante estar falando com o médico. Lembrando que cada caso é um caso, né, gente? Não vamos também aí generalizar. Combinado? E aí? Você gostou do conteúdo? Já deixa aquele like, comente. Todo final do vídeo eu leio os comentários aqui, então fique atento, pode ter certeza que eu vou ler o seu, tá bom? E se inscreva aqui no Artrit, tá? Vamos ler então, vamos ler mais comentários se tiver, óbvio. E lembrando, gente, que é muito importante o seu comentário, tá bom? Vamos ver aqui se tem... Ah, tem sim. Acho que tem dois. Dois comentários. Vamos ver aqui. Dois ou um. Tem um comentário, eu acho. Tem um comentário. No vídeo, a culpultura trata a artrite e artrose. Um beijo pra minha querida Sandra Zanela dos Santos, que ela falou, bom domingo, Renata. Deus te abençoe a todos nós. Sandra, um beijo pra você. Fica com Deus. Nilmar Martim também, desejando boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Como que você tá? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Então, é isso, gente. Sempre que tiver comentários, eu vou ler os comentários de você. Compartilhe os vídeos do Artrite. Mostre pra quem você conhece. Às vezes, você conhece alguma pessoa que tenha artrite, artrose, alguma doença autoimune. Mostre pra ela. É importante muito. A informação é importante, né, gente? Isso que é o principal. Que Deus abençoe a sua vida com muita luz, com muita esperança. Não é fácil conviver com dor. Mas sempre é importante a fé. A gente sempre acreditar que um dia ameniza isso, se Deus quiser. Na verdade, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.